E bom rapaziada, estamos de volta aqui pra nossa série de KX Street Hoje vamos entrar aqui no nosso novo clube que é o Street Hunters Aqui com o nosso Skyline né mano Eu fiquei bastante tempo em off né, eu tava aqui viajando Então não deu aí pra tá gravando aqui episódios da nossa série Mas enquanto eu viajava eu farmava grana, ficava upando aqui o nosso carro E agora a gente tá com a avaliação boa pra gente conseguir entrar no novo clube aqui Que no caso é o Street Hunters E também o nosso carro tá quase, quase bom aí pra drift Bom, faltam algumas peças ali Eu acho que se a gente colocar mais duas peças aqui que eu tô juntando grana exatamente pra isso Ele vai ficar bom mano, porque de resto eu já, mano, melhorei muita coisa nele aqui em off né Foram aí uns 3, 4 dias aqui só melhorando o carro né, só farmando e melhorando Já que não dava pra me gravar E hoje a gente vai finalmente entrar aqui no nosso novo clube Que é esse daqui, o Street Hunter, 7 mil aí pra gente entrar, pronto E mano, olha o carro do Boys aqui, é o BRZ, que da hora velho E aqui finalmente liberou as corridas de derrapagem né, no caso as corridas de drift E eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser essas corridas Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal E também de ativar o sino de notificação E bom, ó, tá aqui mano, a corrida de drift No caso, bora lá fazer ela Ah galera, eu achei que seria aqui contra oponentes né Mas não, a gente sozinho aqui, a gente precisa de 2 mil pontos aí pra conseguir pegar Pra gente conseguir vencer né, no caso, essa corrida aqui velho Fazer a pontuação no caso aqui de drift E como eu disse mano, faltam aí umas 2 peças Que vai aumentar demais o torque aqui, a potência do motor E eu acho que quando a gente colocar essas 2 peças vai ficar perfeito né Porque agora tem hora aqui que falta a potência Pra gente continuar no drift Falta muita potência ainda Mas, eu fiquei em off né Farmando aí basicamente grana Só pra aumentar a avaliação Mas não foi nenhuma peça do motor Não comprei nada do motor nesse tempo todo E ó É galera, se tivesse potência aqui a gente conseguia ir mais longe aqui no drift Mas cara, tá legal aqui o nosso Skyline ó 1.400 pontos, 1.500 1.600, ah beleza Batemos na árvore aqui É, dá pra fazer as pontuações né Mas aí não tá tão legal assim o nosso carro E eu também vou ver se eu troco o pneu né Eu coloquei o pneu de rua Que é o que tem menos aderência ali Mas talvez não seja o pneu certo e giramos de novo Mas galera, vocês podem continuar dando dicas aqui nos comentários Eu tô sempre lendo Eu li basicamente as que vocês deram aí no último vídeo E eu apliquei aqui Eu testei aqui no carro Tem umas que deu certo Tem umas que não Mas é bom sempre vocês estarem comentando aí Algumas dicas aqui Pra gente evoluir o nosso Skyline pra drift Beleza? Bom rapaziada, terminando aqui A gente foi basicamente aqui no Automático Depois eu vou ver se eu vou no manual Pra ver se a gente volta A se acostumar com a marcha manual Inclusive, bora ver se tem outra Ah, tem outra aqui pra baixo ó E também tem as corridas aqui do clube né O circuito que liberou E eu acho que eu vou tentar fazer ele mesmo rapaziada Bora tentar fazer esse circuito aqui então Olha só mano, tem uns carrinhos da hora aqui O Subaru ali Basicamente igual o meu né Tem um Lancer E também tem um Super MK5 aqui galera Só bora aqui ver E uma coisa que eu percebi né No caso eu acho que vocês vão perceber Nessa corrida aqui também mano Olha como o jogo tá travado Depois dessa última atualização Beleza, o Subaru rampou ali ó Mas galera O jogo tá muito travado Vou mostrar aqui pra vocês os gráficos ó Vou botar aqui exatamente igual A gente gravou aí o nosso último episódio Aqui da nossa série E cara, tá muito travado galera Antes não estava assim Antes da atualização né E depois que eu gravei o último episódio né No outro dia chegou a atualização E depois eu acabei viajando E não deu pra me trazer mais vídeos aqui De KX Street Mas eu jogando em off aí Eu farmando aí durante a viagem mano O jogo está extremamente travado Cara, a atualização né Diz que veio a otimização Mas eu jogando aí cara Eu senti o jogo pior Sério Eu senti o jogo bem pior Do que estava antes E tá difícil correr aqui hein galera Tá difícil Nosso Skyline aqui tá abaixo Do recomendado né Já que eu acabei melhorando Só a avaliação ali Transmissão Suspensão E eu não melhorei o motor né Eu deixei pra juntar a grana Pra melhorar o motor depois E essa corrida aqui já tá exigindo aí Um motor mais potente E vai ser impossível Ganhá-la sim E galera Olha só como o jogo está Injogável mano Olha isso Exatamente a mesma configuração gráfica O mesmo jeito aí Que a gente gravou Aquele nosso último vídeo Olha o chão mano Olha isso Cara o jogo não tava assim Vocês aí que estavam acompanhando a série Desde o início O jogo não estava assim Foi vir essa atualização aí Com otimização Que deixou o jogo Olha só O chão sumiu Olha isso mano O chão sumiu Galera Veio muito bugada mano Essa atualização bugou muito o jogo aqui É No caso Veio desotimização né Porque antes o jogo tava rodando bem melhorzinho E agora tá assim Simplesmente assim Caramba velho Parece que Nada legal velho Nada legal aqui pra gente gravar isso Nada legal mesmo galera Vou ver aqui o que eu faço mano Eu acho que Vamos terminar aqui ó Vai terminar aqui agora a corrida É Não consegui nem terminar Eu vou dar um reset aqui E vamos tentar fazer Essa mesma corrida Só que com todos os gráficos Desativados aí Basicamente no mínimo Vamos colocar aqui ó Pra vocês verem Que vai continuar travando Do mesmo jeito Mesmo se eu colocar tudo no mínimo Agora o gráfico Ficou bem serrilhado né Algumas coisas Se você olhar mais pra frente Parece que tá piscando Mas não mano É porque as texturas estão né Muito serrilhada Muito mesmo E fica até difícil dirigir né Que você não consegue ver muito a frente Você fica com uma visão basicamente borrada E ó Tá rodando de boa por aqui Mas daqui a pouco Vocês vão ver que vai começar a travar mano Porque Cara o jogo deixou muito Ficou muito travado Depois dessa atualização Quero que vocês aí Que estão jogando né Antes da atualização e tal Vem jogando o jogo aí frequentemente Mano Essa atualização ficou mais De boa o jogo pra você Ou ficou mais travado Ó Já começou a travar mano Cara o jogo não tava assim antes Rapaziada Não estava Nossa Vai dar até um desânimo De gravar e postar isso daqui Olha o chão velho Olha o chão Fica todo cagado tem hora Mano Parece que Eu acho que na próxima atualização Meu celular não vai rodar mais isso daqui Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários né Você que tá jogando aí É Mano Comenta aqui Deixe seu feedback aqui Sobre essa atualização Essa otimização Essa otimização aqui foi boa Ou ficou bugado aqui Igual o meu ficou Porque o meu tá muito bugado Meu jogo tá Incrivelmente bugado Tá impossível de gravar Impossível de jogar velho Olha isso O chão sumiu de novo Voltou Cara tem hora que dá umas piscadas Loucas aqui na tela Dá umas crachadas né Que o jogo fica É realmente congelado Não dá pra entender legal Mano Isso daqui Eita Esse cara me empurrou na parede aqui Velho Você é louco Mas é isso rapaziada Você que tá jogando aí o jogo Mano Deixa aqui nos comentários Porque Complicou aqui pra mim Complicou de verdade aqui Não tô conseguindo Tancar o jogo aqui mais Mas é isso Bora tentar fazer aquela de drift Mais uma vez Porque essa de circuito aqui Tá Vocês viram que tá impossível Tá muito travado e tal E a gente vai ter que evoluir Nosso carro ainda Então vamos fazer essa daqui de drift Que vai ser bem melhor Bom rapaziada Já que essa daqui É de drift Pela lógica né O jogo tá bem mais leve Porque não tem NPC na rua E também não tem oponentes Então mano Eu vou subir o gráfico aqui E deixar basicamente O que a gente jogava Antes dessa atualização Bora ver se vai travar aqui Essa questão aqui do drift Bom Deixei aqui no manual também Vamos ver se a gente Se acostuma aqui de novo No manual ó Beleza Nossa mano Falta potência aqui Um pouquinho Nosso carro hein Esses drifts mais longos A gente não consegue fazer de boa Olha isso Também tem que dar uma treinada A mais aqui Eu fiquei Durante a viagem Somente farmando né Eu acabei não treinando Nem pegava a skyline aqui Mano Só pegava ele Pra comprar as peças Mas ó Mano Vocês tão vendo Que o FPS não tá legal Mesmo não ter no NPC Mesmo não ter no NPC Não ter no oponentes Aqui contra a gente Dá pra perceber Que tem hora que tá dando Mais queda de FPS Olha isso Essa árvore aqui piscando Mano tá muito bugada Essa atualização Muito bugada mesmo Velho Essa atualização acabou Me dando uma desanimada Aqui de gravar Porque a qualidade do vídeo Não fica nada legal Rapaziada Nada legal mesmo E a gente conseguiu Aqui 500 pontos Rank 2 Aí posição 2 Ficamos em segundo E eu vou repetir Essa parada aqui E eu vou deixar Agora no automático Porque eu tô desacostumado Demais com o manual Eu jogava no manual No começo da nossa série Com miatinha lá Mas depois que a gente Comprou o Eclipse Eu parei de jogar no manual Se eu não me engano Foi com o Eclipse E depois disso Eu não voltei mais Então tem muito tempo aí Que eu não jogo No manual aqui no jogo Mas agora vamos ver No automático Se a gente sai melhor Beleza É Esses drifts aqui mano Que exige mais potência né Pra ser mais longo Não dá muito certo Só se for uma curva Atrás da outra Aí nosso Skyline aqui Consegue se manter mano Mais drift longo aqui Não vai dar nada certo Beleza ó Essa daqui A gente fez bonito Essa curva Mas ó Falta potência aqui Principalmente nessa subida Que deu muito certo A gente não vai conseguir Fazer isso daqui agora A gente vai ter que upar Mais o carro É No próximo vídeo aí Eu já vou vincular as peças aqui Com o nosso Skyline bem melhor Falta duas peças aí Não falta muita grana aí Pra gente conseguir comprar elas E eu acredito que depois Que a gente comprar essas peças aí É só achar a configuração perfeita né O pneu perfeito aí Vou testar com todos Pra gente ver aí Qual que vai ficar melhor Agora a gente fez 600 pontos Mas mesmo assim Não adiantou de nada Rapaziada E bora fazer aquela última corrida né Que tá aqui do Do clube Que é essa daqui E é bem longa hein Nossa mano Corrida grande E a gente tá bem abaixo né A gente tá 11 pontos abaixo Do necessário Pra gente conseguir correr bem Mas vamos tentar assim Mesmo rapaziada Mesmo que esteja difícil Vamos tentar aqui Pra vocês também conferir mano Como é que o jogo tá rodando Péssimo aqui Depois dessa atualização Eu acho que vou fazer um vídeo Só falando sobre isso E sobre algumas coisas Dessa atualização Que eu acabei não gostando Com o tempo aí né No primeiro vídeo né Quando chegou a atualização Eu gravei Eu falei que na hora do vídeo Realmente eu não ia conseguir ver Se o jogo tá otimizado ou não E que depois que a gente Acaba percebendo isso E eu percebi Que não está otimizado Só tá pior velho Olha isso Olha como está travado Olha Crachou Crachou rapaziada Cara o jogo Não tava assim velho Quem acompanha a série Desde o começo Sabe que não estava assim Bom Vamos parar um pouquinho De reclamar aqui Vamos Tentar correr aqui E tentar jogar Então o 370Z Ele bonitão E o Corvette né Acabei esquecendo Esse ponto O 370Z já bateu Mas é isso mano Não vou nem falar mais nada Aqui a questão Da desotimização E a questão Dos travamentos né Vocês mesmo vão conseguir Perceber aqui Durante a corrida Nosso Skyline Tá jogando de traseira Aqui ó Deixa eu ver se vai jogar De novo Olha ali Joga um pouquinho De traseira mano Acho da hora até Beleza Tem uma curva aqui também E eu acho que vou soltar nitro Apesar da gente não tá Com nitro cheio Bora E olha como é que ele joga De traseira bonito mano Vocês viram Deu uma piscada aí na tela De novo De novo Caramba velho A gente fica em velocidade alta né O jogo começa a piscar Dessa forma que piscou E agora Os gráficos somem e voltam Cara tá muito estranho Isso daqui Não gostei Não gostei nada Nada dessa atualização Rapaziada Nesse aspecto aqui Nada A gente não vai conseguir Nem vencer a corrida né A gente vai ter que ocupar Nosso Skyline aqui Só assim Pra gente conseguir vencer Essas corridas Porque os carros Dos caras Tá muito potente Olha Estão sumindo aí na frente já Estão sumindo Beleza Será que a gente consegue Passar pelo menos um Ficar em terceiro Será Aqui ele vai jogar de traseira Ó Nossa mano A gente vai ser mais potente A gente vai conseguir fazer De boa a curva E depois ainda sair Na velocidade né Os caras freiam Para as curvas E o Skyline aqui Não vai nem precisar Frear tanto assim mano Só dar uma freadinha Ele vai jogar de traseira A gente vai conseguir Manter na curva Uma velocidade Vai ser bonito hein Quando esse daqui Tiver tudo tunado no máximo Já chegamos aqui no final Acho que o cara bateu Ele e eu bati também É Realmente não ficou em último né Mas foi basicamente isso O último Terceiro é Pra mim é o último né Segundo até que vai Mas terceiro aí Pra mim já é o último Mas é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo aqui Mas se não tiver gostado Desse episódio De nossa série Tá de boa também Eu acho que foi o pior episódio Até então Depois dessa atualização Mano Ficou realmente muito bugado Até essa área aqui Que antes rodava Muito liso Muito liso mesmo Agora tá dando Mais travada E velho A otimização aqui De vegetação né No caso de árvores E tal E poste Eu não senti nada diferente Só senti o jogo pior Como eu disse É que o vídeo todo Não tá nada legal mano Não curti muito Essa atualização Não curti nada né Mas eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Também Se o seu jogo Tá rodando de boa Tá rodando melhor Depois dessa otimização Ou tá pior mano Não teve otimização Nenhuma pra você E tá do mesmo jeito Bom Pra mim tá pior Como vocês perceberam né Mas é isso A gente tenta continuar Aqui nossa série Desculpem aí Pelos travamentos E tal Eu não tenho O iPhone mais top E também não tenho Condições de ter Mas quem sabe Um dia aí A gente consiga Evoluir aqui E trazer uma qualidade Melhor de vídeos Aqui pra vocês Mas é isso galera Vamos ficar por aqui Grande abraço De coração mesmo Muito obrigado A quem assistiu até aqui Deixou o like Se inscreveu no canal E vai continuar Acompanhando nossa série Independente aqui Dos travamentos Independente aqui Da qualidade do vídeo É... Porque vocês me apoiam De qualquer forma Muito obrigado Vocês aí Que são inscritos de coração Tamo junto E... É isso É isso Tamo junto Deixou o like